Vim aqui ao Golden House e diga-se de passagem, não descurando todos os outros bichos que estão aqui, este é o stand mais bonito desta Praça do Vasco. Quem ainda não conheceu, visitem esta Campina Fiel porque merecem, fazem um trabalho de qualidade e têm uma casa muito bonita. Miquel, como é que está a ser esta Agribal 2024 para o Golden House? Está a ser um ano diferente, um ano onde a gente reencontra muitos clientes, onde reencontra muitos amigos de longa data. Está a ser um ano sem dúvida positivo, é uma alegria enorme estar a representar o Golden House na Agribal. Mais um ano a ser eu a representar o nosso bar, o Golden House. Um grande abraço para o Fernando que é gente boa e o Miquel também tem uma grande casa em Campina Fiel. Para quem não conhece o Golden House, é aquela casa que está onde havia uma mítica casa em Campina Fiel chamada Takubar. Eu vou querer que o Golden House ofereça um coquetel à vossa qualidade. O que é que tens preparado para mim? Tica, tu que já te conheces da nossa casa, és um DJ residente da nossa casa. Vamos preparar aqui uma coisa top para ti, que tu mereces. Vamos lá ver, vamos lá ver. Convido todos os diferentes e não só, toda a gente aqui da zona a ir conhecer o Golden House. Sem dúvida é um bar de eleição na cidade de Penafiel. Mas antes, tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. Bem, vamos lá. E aí Música